Cara, essa sensibilidade pra controle é literalmente só HS. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sensibilidade de um dos melhores players de controle do Brasil. E fala galera, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que quem fala com vocês é o Blanker e rapaziada. Hoje, cara, eu venho compartilhar com vocês uma sensibilidade extremamente apelona e roubada se você utiliza console, PS4, Xbox One ou controle, cara. Sendo controle, essa sensibilidade vai servir pra você. Que é a sensibilidade aí do TCE Colet, que se você não conhece é o segundo melhor player de controle do Brasil estando atrás somente do Frost. O Colet, cara, tem uma das mecânicas mais clean, mais rápidas do controle atualmente do Brasil. E ele joga no PC utilizando o controle. Mas se você utiliza o Playstation 4 ou Xbox One, pode ficar tranquilo porque essa sensibilidade vai funcionar do mesmo jeito. Você vai conseguir ela e ter o mesmo desempenho que ela tem com o Colet, beleza? Mas antes, cara, de passar na sensibilidade, eu gostaria de pedir a você pra se inscrever, deixar o like, que é muito importante. E também, de claro, não esquecer de utilizar o code 1Blocker lá na loja de itens no Fortnite que você me incentiva muito a continuar com esse estilo de vídeo aqui de sensibilidade, vídeo pra console no canal, fechou? Então é isso, clã. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, bora aqui pra sensibilidade do mano TCE Colet aqui no Fortnite. Então bora lá, rapaziada. Lembrando que vou passar pra vocês aqui somente a sensibilidade, tá? Não vou passar nenhum tipo de configuração complementar pra vocês estarem colocando aí, beleza? Então, cara, sem mais enrolação, bora lá. Abri aqui as configurações, já bora rolar pra aba de sensibilidade. É o seguinte, correr automático no controle, vocês irão ligar. Construir imediatamente, profissional de construção, vocês irão ligar. Editar tempo de segurar, 0,100. Vibração, você desliga. E aqui você vai colocar a sensibilidade da câmera e a sensibilidade de humilhar no 7 e essa aqui no 4. Se tiver bloqueado, você vem, ativa as opções avançadas e coloca no 7 e no 4 embaixo. Ativa as opções avançadas novamente. E o multiplicador da sensibilidade no modo de construção e no modo de edição, você vai colocar em 2,2 em ambas, beleza? Ativa as opções avançadas e a gente vem pra velocidade horizontal da câmera. 43 em cima, 43 embaixo e os dois reforços de movimento horizontal e vertical, vocês irão zerar. E o tempo de escalonamento de reforço, você zera também e desliga o reforço estatâneo ao construir. Chegando aqui agora, cara, na velocidade horizontal da câmera ao mirar e da velocidade vertical da câmera ao mirar, você vai colocar em 9 em ambas, que é uma ótima sensibilidade, está dando uma baita de uma precisão. E os dois reforços, vocês irão zerar também, o da vertical e da horizontal e zera também o escalonamento de reforço ao mirar, beleza? Tempo de amortecimento da câmera, você vai deixar em 0, curva de entrada de dados linear, potência de ascensão de mira, sem dó, pode colocar no 100, está no jogo, L2, é pra usar L2, tá ligado? Só no modo do controle, ele utiliza 8 em ambos aqui, beleza? E gatilhos adaptáveis, como vocês sabem, o Colette, ele não joga no Playstation 5. Eu jogo no Playstation 5 e eu não utilizo gatilho adaptável, tá? Então, cara, essa aí é a sensibilidade atualizada do Colette aqui da temporada 8, pré-temporada 9, pra vocês estarem pegando, colocando e testando aí no Fortnite de vocês. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, essa também foi a sensibilidade atualizada do Colette aqui dentro do jogo. Gostaria de pedir a você, cara, que não está inscrito no canal, velho, pra não se esquecer de se inscrever e deixar o like, que é muito, mas muito importante mesmo. Você não sabe, cara, o quão nisso me ajuda, tá? E, cara, antes de sair daqui também, eu gostaria de pedir, se você puder, mano, vir no Fortnite, loja de itens, apoie o criador e utilizar minha tag de criador de conteúdo aqui no jogo, que é um blocker, apertar em aceitar, meu passo, você me incentiva muito mesmo a continuar e não desistir desse estilo de vídeo no canal, fechou? Então é isso, rapaziada, valeu mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, vou ficando, até a próxima e fui!